O dano em bote durante o Lourão Rua, a rua e a quinta ou sexta-feira, resulta uma comunidade e aldeia rata em São Loro, Raifusa, Lalica, no Sesurai, inclui Nátar, quase hectares a Tosrua e a Sucubetano, posto administrativo SAME, município Manufari, retém estragos no Bessobu. O dano em intensidade de bote, além de resulta estragos no Moche B, o dano em circulação B, a turma de Nátar, resulta estragos no Moche B, a comunidade e a Sucubetano. O delegado Aldeia, Loro Orlando Magno do Santo Chateite, o problema é inundação, a comunidade consegue salvar a Serni Aihã, o Siuma Laran. Tentu idê-ohin da Serni Aihã, o dano em bote, desde que o orçê pode mais tolerar o idê-ohin, a inundação, a neve-ohin, a inundação, a neve-ohin, a inundação, a neve-ohin, a duração, a hú-ohin, a tukuhat bader, a tukuhat madrugada, até agora, sem a fatim, a inundação, a neve-ohin, a petaba, a comunidade, a aldeia, a andorra, e a tomatha, e a neve-ohin, a aldeia, a dano, a tomatha, a neve-ohin, a da-ahin, a fatim, a tomatha, a animais, a tukuhat madrugada, a natar, a hot, 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 a inundação a neve-ohin-ohin da dessan, a madrugada, a tukuhat bader saan, A comunidade de hoje está sendo usado por um lugar que a gente está em um lugar de desigualdade. Então, a comunidade de nós está em um lugar que está se encontrando, que a gente aproveita e usou a vida. E até mesmo a comunidade está em um metro de milhão. O chefe da aldeia, Raifusa Marcos Pereira, actuar acontecimento Udangli, quase semana ida leona, mas bem resulta inundação foi o que acontece e ainda bem afeta para a população em uma aíã no sessão retém estragos. Também a autoridade local, o suporte competente, adobletou a atenção urgente para a condição da população e ali errado. Também o suporte competente, o suporte competente, adobletou a atenção urgente para a condição da população. Também o suporte competente, o suporte competente, o suporte competente, adobletou a atenção urgente para a condição da população.